recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Então, note, aqui vem a ter o terceiro enunciado teológico-doutrinário com base no versículo 15. Qual é o terceiro enunciado? A morte de Cristo possibilitou a concessão da promessa. Que promessa? Olha o texto. A promessa da eterna herança. Então, o fato de Cristo ter inaugurado a nova aliança, o fato dessa nova aliança possibilitar o perdão de pecados, no coração, a purificação do coração, o fato disso tudo ter acontecido, tornou possível a concessão da promessa. E que promessa? A promessa da eterna herança. Agora, se você continuar olhando para o versículo, você vai ver que essa promessa da eterna herança não é para todo mundo. Não? Não. Mas todo mundo é filho de Deus? Não, não é. Mas Deus não vai salvar todo mundo? Não, não vai. Mas então, que maldade? Maldade não. É assim que Deus é bom e Ele salva quem Ele quer. Ele é justo e salva quem Ele quer. E aqui Ele estabelece quem Ele vai salvar. Quem Ele vai salvar? Aqui o texto fala. Recebam a promessa da eterna herança. Quem? Quem recebe a promessa da eterna herança? O texto fala. Estes vão receber, estes recebem já, recebem já, a promessa da eterna herança. Vão receber a eterna herança, mas a promessa recebem agora. E o texto chama aqui essas pessoas de pessoas que foram chamadas. É interessante, no Novo Testamento, várias partes do Novo Testamento, especialmente no apóstolo Paulo. Aqui não é o caso, o autor de Hebreus não é Paulo. Mas, especialmente o apóstolo Paulo, e aqui o autor de Hebreus também faz isso, Ele chama os crentes de chamados. Porque, na cabeça desses escritores, o crente é alguém que foi chamado e atendeu ao chamado. É curioso notar isso, porque há pessoas que são chamadas e não atendem. Ele chama e fala, não, não vou. A pessoa ouve o chamado e fala, não, não vou, não quero isso para mim. Sempre que você prega o Evangelho, na pregação do Evangelho existe um chamado embutido. Sempre, você nem precisa fazer apelo. Aliás, eu não faço apelo na minha igreja. Porque, sempre que você prega o Evangelho, já está embutido no Evangelho, na própria pregação, já está embutido um chamado. A pessoa ouve e ela já percebe, opa, está havendo um convite aqui para mim, está havendo um apelo aqui para mim. Eu tenho que tomar uma decisão aqui agora. E ela vai dizer, muitas vezes, não quero saber disso aí não. Tchau, vou até esquecer isso aí, não quero nem mais ouvir falar disso. Então, há pessoas chamadas que dizem não. Agora, na mente dos escritores do Novo Testamento, muitas vezes, várias vezes, especialmente, como eu disse, o apóstolo Paulo, a palavra chamado é para se referir a quem ouviu o convite do Evangelho e respondeu de forma positiva. Esses são chamados de chamados. Desculpe o eufemismo, mas eles são chamados de chamados. Então, se você é um crente, o apóstolo Paulo chama você de chamado. Se você é um crente, Judas, não Judas Iscariotus, Judas da Bíblia, o escritor da Bíblia, chama você de chamado. Se você é crente, o autor de Hebreus chama você de chamado. É alguém que foi chamado e falou, eu vou. E foi. Então, veja o 3.1 de Hebreus. Hebreus 3.1. Olha que legal isso aqui. Olha como o autor de Hebreus vê o crente. Olha como ele considera, como ele trata os crentes. Olha como ele os qualifica. Olha só. Diz assim. Por isso, 3.1. Eu vou ler o 3.1. Fala assim. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. O que ele está dizendo aqui? Que os crentes, eles experimentaram um chamado que veio do céu. E que chamado foi esse? Foi o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho disse, vem. E eles ouviram esse chamado. E disseram, eu vou. E foram. E foram. E tendo sido chamados e tendo ido, eles agora, eles recebem, de acordo com 9.15, eles recebem a promessa da herança eterna. E agora, eles recebem a promessa. E eles foram. E eles foram. Obrigado.